Olá, começa agora o Mundo Cidades, que é um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo desse mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. Hoje, a gente fala sobre habitação e o direito à moradia digna, um direito constitucional. Para falar sobre esse tema, nós convidamos, estão conosco aqui no estúdio, o secretário estadual da Habitação, secretário Carlos Gomes, também deputado federal, e o superintendente da Caixa Econômica Federal, Renato Scalabrin. O privilégio de estar com vocês dois aqui nesta manhã, afinal de contas, acabamos ao longo desses últimos anos trabalhando muito sobre esse tema. E eu começo com o senhor, secretário Carlos Gomes, que tem um desafio diferente, por exemplo, do que eu tive, de tratar da habitação de uma cidade. O senhor trata da habitação de um estado inteiro, precisa pensar a habitação para 497 municípios gaúchos. Qual é, de fato, o maior desafio, nesse momento, de se enfrentar a uma missão como essa? Primeiro, dizer da alegria estar aqui contigo, ao lado do Renato, da Caixa Econômica, nesse programa. Dizer que, primeiro, agradecer também pelo convite de estar aqui contigo. O desafio, André, é muito grande, porque é algo que você vinha planejando, estruturando programas para momentos e tempo ordinário, em tempo normal, e daqui a pouco você tem que buscar novas soluções, reajustar programas para dar uma resposta mais rápida, em função do momento em que o Rio Grande do Sul está vivendo. E essa resposta, para que ela venha a ser efetiva, rápida, contente, mínimo, porque nem sempre é o desejado, é necessário alinhamento com o município, com o governo federal e também o estado fazendo a sua parte. Na verdade, foram dois desafios, né, secretário? Primeiro, o senhor, quando assume, ou quando qualquer um de nós assume esse papel, seja na Caixa, seja aqui, é enfrentar a questão de moradias que são inadequadas, né? Pessoas que moram, seja por ônus excessivos com aluguel, a moradia que é precária, que ela já existia esse problema. E ainda este problema aqui, que vinha lá de trás, se agrega, nesse momento do Rio Grande do Sul, essa questão das enchentes e da destruição. É, exatamente. Então, já tinha, de fato, esse déficit habitacional, esse clamor, né, essa demanda por habitação no Rio Grande do Sul, como todo o país. Agora, de fato, a coisa acelerou, talvez, por seis vezes, né, a velocidade. Mas o bom, André, de tudo isso é o seguinte, nós temos que aprender com todos os momentos. E esse é o momento de nós começarmos a repensar o tempo, o mesmo momento que nós trabalhamos para dar resposta às pessoas da catástrofe, da calamidade, nós, ao mesmo tempo, já temos que repensar na ocupação de solo, planejamento urbano dentro das cidades. E esse planejamento, ele tem que ser de forma, como eu disse, integrada, pensando as políticas públicas do governo federal, o estado e município. Porque não é uma tarefa fácil e para uma pessoa, para um ente só da federação. É para todos. Nós temos que dar as mãos, nesse momento, tanto no ato da resposta, como também no planejar, pensar melhor o uso do solo, ocupação do solo, ocupação urbana das cidades. E, aproveitando já, tanto a Caixa, o governo federal, como também o governo do estado e os municípios, já estão usando muito essa satélite, o que a satélite criou através da mancha de inundação, para que jamais... Poder repensar. Exatamente, jamais permitir que as pessoas voltem a ocupar esses territórios, porque senão serão problemas recorrentes. Sinônimo de habitação há muito tempo no país, porque todo mundo sempre sonhava com o financiamento da Caixa Federal lá atrás, é a Caixa Federal, onde o Renato Scalabrin é o superintendente agora aqui em Porto Alegre. Esse momento que a gente vive, Renato, a Caixa já tinha seus programas, seja através do Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, Faixa 2, outros programas. Ele ajuda a alavancar esses programas ou ele torna todo esse meio de campo mais difícil? Porque, na verdade, a Caixa precisou de um momento para outro se repensar. Nós falamos no Jornal da Mix há poucos dias, inclusive, sobre o Minha Casa Minha Vida e a reconstrução, que foi criado agora especificamente para o Rio Grande do Sul. Agradecer, André, e uma satisfação estar aqui com o programa, com amigos, também aqui o secretário. Um dos marcos desse momento tem sido essa grande parceria e sinergia, governo federal, Caixa, estados, municípios, que possibilitam pensar de forma diferente soluções rápidas, ágeis. A Caixa tem na sua cultura, no seu DNA, a questão da habitação, é o marco da nossa atuação, buscando sempre, que é um objetivo de governo, se ter todas as famílias com o direito que é constitucional, de ter moradia, moradia digna, que traz segurança, estabilidade para realizar todos os demais sonhos e objetivos. Nesse momento que tivemos muitas moradias atingidas, perdas, nos trouxe para a Caixa também uma forma de repensar todos os programas. Todos continuam, todas as linhas, sejam de atendimento individual, sejam dos programas estruturados pelos municípios, pelo Estado. Mas esse momento trouxe como fazer para rapidamente reconstruir, repor os imóveis que foram destruídos. E o Minha Casa Minha Vida Reconstrução traz esse modelo, onde você tem um olhar para as moradias que foram atingidas, que poderíamos pensar em projetos. Nós sabemos que quando se tem um modelo tradicional de fazer um projeto, de fazer a construção, poderíamos levar alguns meses para ter a solução. E o Minha Casa Minha Vida Reconstrução traz um modelo inédito, é buscar os imóveis já prontos. Inclusive usados. Inclusive usados. Então, nesse momento, estamos vivendo essa fase. As construtoras, as próprias pessoas físicas, pessoas jurídicas, construtoras que têm operações com a Caixa, aquelas que não têm, que constroem com recursos próprios, estão ofertando, disponibilizando seus imóveis para que, no momento seguinte, as famílias, já com imóveis que no Rio Grande do Sul todo, possam escolher, com o apoio do governo municipal, um regramento do Ministério das Cidades, escolher o imóvel que mais adequado. Eu quero, subentendente, pegar e fazer um gancho com o que disse há pouco o secretário Carlos Gomes, que é essa questão da mancha. As pessoas que serão beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida Reconstrução são as pessoas que vivem nesta mancha e que tiveram as suas casas afetadas. E vai precisar de um cuidado muito especial do poder público, em todas as esferas, para que esta mancha não seja reocupada. O prefeito Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre, disse um dia que essas pessoas não deveriam estar nesse lugar. O que ele falava? De 80 mil pessoas que vivem em área de risco só no município de Porto Alegre. Como é que a gente faz essa gestão? E esse é um enorme desafio de quem passou por esse problema também. Como é que a gente faz essa gestão para dizer, por exemplo, que onde tinha uma casa, na ilha, por exemplo, em Eldorado, para sair de Porto Alegre, naquele lugar não podemos seguir tendo moradia nas condições atuais que nós temos? Esse é um ponto de muita tensão. Essa oferta, como as pessoas construtoras, pessoas físicas, empresas, pode ofertar na amplitude do Rio Grande do Sul todo. Isso possibilita, então, que aquela família não precise reconstruir o imóvel naquela área que, de forma constante ou periódica, é atingida. Então, essa é uma das preocupações do programa, que possibilita a pessoa sair daquela região, seja na sua cidade, numa área que não foi atingida, ou que não ocorre essa recorrência, ou outras áreas próximas, outras cidades, pela proximidade. Mas o que é feito com aquela área original dela, subentendente? Esse é um ponto importante que você traz, de não voltar a ter ocupação. E aí vai ser um esforço com o Poder Público Municipal, com iniciativas, Estado, governo federal, para corrigir. Renato, André, assim, dentro do A Casa e a Sua, Calamidades, nós tomamos a decisão na secretaria... Só deixar claro para o telespectador, às vezes, a gente está dentro desse tema, nem todos estão. O Minha Casa e a Minha Vida é um programa federal, o A Casa e a Sua é um programa do governo do Estado e que agora também se criou a modalidade de calamidade. Exatamente. Então, o A Casa e a Sua, Calamidade, que é um programa, já era ordinário da secretaria, agora criamos o Calamidade. O que nós, já aprendendo... Eu já cheguei na secretaria sobre os efeitos da enchente de setembro. Então, já comecei a lidar, cheguei lidando com essa situação. Já tinha todo o processo de reconstrução lá do Taquari. Todo o processo. Então, bom, e visitando essas áreas, os terrenos afetados, casas destruídas, literalmente chegamos à conclusão que não tem como permitir que essas pessoas continuem lá. O que nós, enquanto secretaria, vamos fazer? Estamos fazendo. As casas que serão entregues pelos municípios, construídas, caso a sua calamidade, nós iremos exigir que a pessoa, para ter a casa, a chave, ela venha fazer uma doação. Porque o que sobrou foi terreno. Na maioria, sobrou só terreno e, olhe lá, nem alicerce mais tinham. Tem que fazer a doação desta área para o município, transformar essa área em uma área verde, uma área que não ofereça mais risco para a cidade e para as pessoas. E aí, ela entrega e recebe esta casa para fazer o recomeço da sua vida. E aí, a administração dessa área fica sob responsabilidade do poder público. E também, André, com essa atitude nossa, você já dá embasamento legal e político para o prefeito também criar a sua lei. Fala assim, olha, em função dessa normativa da Secretaria de Estado, nós estamos aqui fazendo uma lei, mandando para a Câmara de Vereadores, determinando que, na mancha de inundação, a política será assim para aqueles que serão contemplados em programas habitacionais do Estado, que também pode se estender para o governo federal, Caixa Econômica Federal. É trazer um ponto assim, esses imóveis que serão comprados e doados, a Caixa vai fazer a verificação da área que os imóveis estão sendo ofertados, então que não estejam nessas regiões que, de forma recorrente, temos as enchentes. E também os projetos, os novos projetos, buscando áreas que tragam uma proteção para que essas áreas que são afetadas, que tenham a recorrência, que, se não buscar novos projetos que não habitacionais, novos projetos, como o secretário está apresentando, nós vamos poder ter problemas contínuos. Então, é uma preocupação também do governo federal, da Caixa, que, ao fazer a avaliação, se verifique se essa área tem condições de proteção segura, resolvendo o problema não só de hoje, problemas futuros. Eu queria fazer uma provocação a todos nós aqui, na verdade, sobre os projetos habitacionais de habitação de interesse social. Se a gente viajar pelo Brasil e for lançado em um condomínio, dificilmente você vai saber em que cidade você está, porque o condomínio que você vai visitar em Belo Horizonte é muito parecido com o que nós temos aqui em Porto Alegre, em São Paulo, em cidades do Nordeste. Em geral, aqueles prédios construídos em H e com os apartamentos absolutamente iguais, quase todos de 42 metros quadrados. Como é que a gente sai desse modelo para poder pensar, inclusive, as diferenças que existem entre as famílias na composição dos seus imóveis? Secretário, o senhor tem esse desafio. Sabe, André, eu penso assim, a habitação de interesse social, o nome já diz, é de interesse social para pessoas que o salário dela, por si só, jamais vai lhe permitir chegar à realização do sonho da casa própria. E eu digo isso porque, eu sou oriundo dessa matriz familiar, é muito difícil sair do aluguel ou de submoradia, moradias precárias, para moradia, de fato, digna. E nós temos isso generalizado em todo o país. Então, é voltado para ele. O que nós precisamos e estamos fazendo para fazer com que essas pessoas que irão receber casas de interesse social possam receber algo diferenciado. E nós estamos produzindo na secretaria projetos com tipologias diferentes, embora a casa arranque com 44 metros quadrados, que é o calamidade, mas ele já vem com um projeto de expansão. Porque é normal você ver pessoas receber a casa num lote ali de 250, 200 metros quadrados, e ela, com certeza, vai querer ampliar. A casa permite isso, né? Em geral, os modelos de prédios, de apartamentos, aí não. Sim, estou falando de casa. E no caso das casas, nós já vamos oferecer para a pessoa um projeto adicional de ampliação da casa para ela fazer uma coisa padronizada. Que aí seria executado por ela, depois, no futuro, se organizar. Em relação aos prédios, nós também precisamos pensar a tipologia diferente, apesar que, André, hoje, se você for ver a construção civil, normal, construindo empreendimentos, para comercialização, não é muito diferente do tamanho. É muito parecido. Entendeu? É 50, 55, porque hoje as pessoas, elas vivem o seu tempo, grande parte, no trabalho. Não, vem para casa só para dormir. E os prédios do chamado faixa 2, que é uma renda um pouquinho acima, também são muito parecidos. São bem parecidos. Pelo Brasil afora. Então, o que eu digo é o seguinte, nós precisamos é diversificar, não tornar essas construções meio que padronizadas, como você falou. A culpa é da caixa, superintendente? A caixa que exige esse padrão para todo mundo ou não? Existem definições técnicas de padrões, mas esse momento também tem trazido muito essa reflexão. Temos atendido muitas construtoras, os prefeitos, trazendo ideias diferentes. E entendo que é muito adequado você pensar a individualidade de uma comunidade, a questão vertical, você tem a questão de condomínios, você tem a questão de casas, possibilidade de modelos que possibilitem, diferentes, não o padrãozinho. Nós temos a cultura da churrasqueira, é um aspecto que traz... Muito gaúcho. Muito gaúcho. Ter uma churrasqueira, às vezes você faz um prédio vertical e não tem ali o espaço para fazer um churrasquinho, não vai atender a família. Então, pensar o diferente também desses modelos e o governo federal, o Ministério das Cidades e a Caixa têm sido muito abertos para ver essas formas de como que você resolve a moradia, mas que ela esteja muito identificada com a cultura daquela família, daquela comunidade. O meu primeiro choque nesse meio foi visitar o condomínio Irmãos Maristas na Zona Norte de Porto Alegre, que é financiado pela Caixa, uma obra do Minha Casa Minha Vida, que foi para o reassentamento das famílias da Vila Nazaré, que tinham como característica serem catadores, recicladores, na verdade. E não tinha espaço para reciclagem no condomínio. Eles moravam em apartamentos. O apartamento era de dois quartos. O que acontecia com o quarto? Era entulhado de material reciclado. Um espaço para deixar o carrinho? Não foi pensado. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio. É construir ouvindo os perfis, né, André? E só para colaborar um pouco sobre a questão da padronização ou a não padronização das construções, quando nós fomos desenvolver enquanto secretaria, os arquitetos, o projeto para o Vale do Taquari, uma das coisas que eu pedi para eles, leva em consideração a cultura arquitetônica daquela região, que é uma região de italianos, alemães, e que, por mais simples que eles construam as casas, eles procuram, mesmo dentro da simplicidade, elevar os traços. Então, e o projeto, de fato, ficou muito bacana. Ainda ontem, ontem, essa semana, estivemos em Santa Tereza e mostramos para a prefeita, né, e ela disse, olha, mas está muito parecido com os nossos traços. Estou empolgada nas redes sociais, falando das casas. Muito parecido com o nosso traço. Então, nós temos que respeitar a cultura de construção arquitetônica, e quando eu digo arquitetônica, além daquilo que é técnico, da segurança habitacional, também esteticamente, o acabamento dessa casa, desse prédio, é isso que nós precisamos melhorar. E já é aprendizado, repito, inovando com a própria calamidade. Uma das queixas que mais se vê é a da demora desses processos de construção, né? Um processo de elaboração de projeto, aprovação, depois efetivamente conseguiu o financiamento junto à Caixa. O pessoal reclama muito da Caixa, que a Caixa é muito exigente, Renato. Eu tive, como secretário em Porto Alegre, uma experiência de quatro anos enfrentando para conseguir liberar o Pró-Moradia, e de fato nós só o fizemos na hora de sair. Então, porque tem uma exigência nesse processo, não se pode fazer de qualquer maneira e depois você tem problema na frente. Tem uma lógica nessa questão. Como é que a gente vence essas etapas? E eu aproveito e perguntar para vocês dois sobre esses novos métodos construtivos, né? Acho que o governador Tarcísio, em São Paulo, sobretudo, ele rompeu essa barreira ali na reconstrução de São Sebastião, a apostar no modelo de construtivo mais rápido, que também nos desafiam, mas que muitas vezes não estão adequados aos editais de licitação. Nós temos, ali, quando pensamos habitação, bastante um regramento, né? com leis, decretos, federal, estadual, municipal. E nessa calamidade, um modelo que faz muito sentido é como você mantém regras que são importantes, trazem segurança, mas agilidade. Trazendo aqui um exemplo que os municípios estão fazendo, o habite-se provisório, então, que é também um procedente que tem uma demora, a questão do alvará de construção, aprovação dos projetos, então, também alinhado nos comitês de uma esteira rápida nos municípios de aprovação de projetos. Cada ente tem um pedacinho. Cada ente buscar fazer essa atividade. O crédito imobiliário, quando a gente fala já de imóvel pronto, hoje na Caixa... Essa é a parte mais rápida. A gente assina em sete dias. Essa é a parte rápida. É rápida. É, nós vamos aprovar os projetos. Estamos com a assinatura até digital já de contratos. Então, tem um esforço que a gente precisa realmente de organização, de mobilização e penso que esse momento está trazendo essa sensibilidade de quanto, sem perder a segurança, que é um ponto importante, qualidade da construção, mas agilidade. E nós, penso que a gente vai viver agora um momento para agora e para o futuro de rapidez. Porque a moradia, ela precisa ser rápida. Ela não pode um projeto, dois anos, três anos, porque é uma vida que fica comprometida por um período. Então, é uma solução rápida e vai passar por essas parcerias, essa proximidade que nós estamos construindo e penso aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, estamos, o Estado todo, criando esse momento de agilidade, de rapidez que a sociedade precisa. O Estado está investindo em modelos construtivos rápidos. André, quando eu cheguei, repito, em meio, me chamaram para um treino e daqui a pouco eu descobri que era decisão, entendeu? Era jogo de decisão. Bom, com isso, nós aprendemos que o modelo convencional de construção de habitação não atendia, já não atendia quem paga aluguel, porque quem paga aluguel tem pressa de sair do aluguel, imagina, quem perdeu a sua casa e foi totalmente inundado, ficou traumatizado. Eu sempre digo que as pessoas lá do Vale do Taquari e outras regiões já criaram, por essas enchentes, três, quatro camadas de trauma. Então, a responsabilidade do poder público é evitar com que essas pessoas passem outra vez por isso. Então, imediatamente, nós determinamos na secretaria para começar a trabalhar um mecanismo de contratação mais celere de obras e métodos construtivos também que fosse rápido a construção. E aí, já imediatamente começaram a trabalhar uma ata... Garantido o padrão de qualidade, deixar isso bem claro. Tudo igual, claro, tudo igual, não perde... O que nós ganhamos é só o tempo da entrega da chave. Tudo é mantido, qualidade de construção, segurança, tudo aquilo que é técnico. Então, viramos a chave e disse, olha, nós precisamos da resposta rápida. Fizeram uma ata de registro de preso e escolheram o método de painel de concreto, autoportante, que fica pronto em quatro meses a partir da entrega do terreno e já começaram as obras, como eu disse, em algumas cidades, Santa Tereza, Roca Salles, Mussum, já está em obra, nivelou o terreno, entregou para a empresa e chega lá, monta a casa e no máximo três meses está entregando o chave. Então, essas casas em Santa Tereza vão ser entregues em seguida. Em seguida, tem que ficar pronto até setembro, como diz o contrato. Então, na mesma esteira, agora já mandamos para a SELIC, já está em análise, o Steel Frame, também, que fica pronto até três meses depois da entrega do terreno, ato contínuo, vamos para o Wood Frame, vamos para métodos construtivos que vamos romper com a burocracia, com essa demora de entrega de chave, porque a mim incomoda bastante. E outra coisa que essa calamidade nos trouxe, nos realçou que habitação, tanto a pessoa de interesse social como o alto padrão precisa de casa. Todos eles necessitam. Nós estamos falando até então de casas de interesse social, mas nós temos aí o porta de entrada que logo ali adiante vamos colocar de pé, que vai dar o subsídio, pode estar acoplado ao do governo federal para potencializar a entrada, mais do município, mais o terreno que o município pode oferecer ou o estado e a intenção. E também podemos exigir que essas construções, Renato, a Caixa pode, por exemplo, ver quais as empresas gericadas que têm esse método construtivo para liberar a obra que seja rápida para a gente entregar. O secretário viu-se o gericado, está brincando que o nosso diretor vai estar. Me ajuda. Explica o que é o geric, por favor, o senhor superintendente. A Caixa faz um modelo de avaliação onde as construtoras entregam a documentação, a Caixa olha os dados contábeis, as experiências e a prova para que ela possa fazer projetos, faça um financiamento, ela produza com recursos da Caixa. E isso é o estado gericado? O estado gericado. Geric é um sistema. Isso, sistema de gerenciamento de risco. O secretário, a primeira vez que alguém me disse assim, tal empresa está gericada. Não veio referência. Gente, o que é gericado? Aí depois a gente foi descobrir. Inclusive, tanto o Renato quanto o André, é importante a partir de agora porque nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo. não adianta só criticarmos o que fomos daqui para trás. Nós temos que mudar o que somos daqui e seremos daqui por diante. Eu penso que quanto mais empresas, empresas que estamos ouvindo, os empresários que trabalham com métodos construtivos rápidos, tem que procurar Caixa, procurar se tornar gericado da Caixa para esses métodos rápidos, porque não tem muita empresa de método convencional, que ainda serão contratados para aquelas unidades que não tem tanta pressa, mas hoje nós estamos correndo contra o tempo. Quanto mais empresas gericadas, com métodos construtivos rápidos na Caixa, mais... Todo mundo sabe o que é gericado agora. Só quero compartilhar a gente para o intervalo, o secretário falou sobre porta de entrada, que acho que é um programa muito importante, compartilhar uma experiência que tivemos em Porto Alegre, nós fizemos um programa compra compartilhada, que dava 15 mil de subsídio, e havia um servidor de uma lanchonete que ganhava R$ 1.600 por mês, R$ 1.400, R$ 1.600 de renda, a namorada dele ia ter um filho, ele quis comprar a casa, um guri jovem, ele, com o nosso subsídio, o subsídio da prefeitura, na época, no nosso, porque eu era o secretário de Habitação, com o subsídio federal, ele deu uma entrada, passou a pagar de prestação menos do que ele pagava de aluguel. Junta isso o subsídio federal, o estadual, subsídio municipal, que são cumulativos, e você coloca acesso no mercado a pessoas que, às vezes, ficariam anos esperando para o atendimento do Minha Casa Minha Vida fardo. Ou limitariam o valor do imóvel, o valor menor, amplia a condição de compra e aproveitando dos subsídios. O relato das construtoras com o programa de Porto Alegre, que teve ali um período, é de diminuição da renda média das pessoas que compravam, porque permitiu que pessoas de renda menor tivessem acesso de financiamento. O Estado vem agora com esse aporte, isso vai ser ainda mais impactante. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, Multicidades volta no próximo bloco, a gente segue conversando sobre as questões da habitação de interesse social e vamos falar também sobre a participação popular nesse modelo de habitação. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Multicidades que traz hoje para o debate a questão da moradia digna para as populações, especialmente as populações de baixa renda. Estou aqui no estúdio com o secretário estadual de habitação Carlos Gomes, superintendente da Caixa Renato Scalabrin e vou trazer aqui para essa conversa também a questão da participação popular. Está na linha conosco a presidente do Conselho Municipal de Habitação e Acesso à Terra de Porto Alegre, que é a Marília Fidel. Marília, uma boa noite, obrigado por estar conosco aqui. Boa noite a todos, é um prazer poder participar desse debate tão pertinente nesse momento. Como sempre foi, a habitação tem sido carro-chefe, principalmente de Porto Alegre, e fico contente também de ver o Carlos Gomes, que conhece bem a região, o Estado, as áreas do Estado e a Caixa, que é uma parceira importantíssima para que se garanta realmente o direito real à moradia. Bom, Marília, você... E, embaixada, agradeço o convite, essa participação, é bem importante lembrar que o Comataba é um conselho legítimo que foi criado em 1995 como um conselho que discute e debate as provações do fundo de interesse social. Bom, a Marília é presidente do Comataba há três anos em Porto Alegre. Eu queria, Marília, o convite para esse debate justamente para trazer a importância da participação popular no desenvolvimento dessas políticas habitacionais. Você lidera hoje uma cooperativa no bairro Partenon em Porto Alegre, fez parte da luta de construção de prédios aí no final da Bento Gonçalves. Talvez fosse importante você narrar para a gente aí dentro desse momento um pouco de como foi a luta para esses condomínios e o sucesso que se obteve dentro deles. Realmente, eu tenho o maior orgulho de ter... Quando surgiu o programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, eu, como líder comunitária aqui da região Partenon, eu fui pesquisar quais eram os critérios e nos adequamos a todos os critérios. Fizemos um seminário onde a gente convidou a Caixa Estadual, a Federal, convidamos a Habitação Estadual, Municipal, na época era o doutor Goulart, o diretor do DEMAB, fizemos um grande seminário inclusive com as construtoras e conseguimos realizar um sonho que era o projeto que se chamou do Morro com Asfalto. Pessoas que moram no morro têm o direito de morar no asfalto perto de tudo. Hoje que eu vejo que a política nacional do governo Lula, ela fala exatamente aquilo que eu busquei lá atrás, que as famílias têm que morar perto da escola, perto do posto de saúde, perto do transporte público, não se jogar cada vez como se fez a política quando havia um reassentamento, se tirava a família como foi o caso da Vila Santa Luzia no bairro Santo Antônio e onde foi criado o Barro Vermelho na Resti. A importância da participação popular. Hoje, nós estamos perdendo a maioria dos nossos empreendimentos para um poder local negativo. O que se constrói com dinheiro público, a comunidade entra na questão legal, participa das reuniões, vai para o postamento participativo, cumpre um calendário porque precisa desesperadamente da casa própria. Porque além hoje da questão do aluguel, tem uns que moram de favor e que moram hoje pagando alugais de 500, 800 reais em paredes de meia, dividindo com o pessoal, inclusive nas vilas do Traço, onde a polícia entra e entra na casa do inquilino, entra na casa do proprietário. Essas famílias não têm segurança, os seus filhos não têm uma dignidade. Quando a palavra assim, moradia digna, o que é moradia digna? Moradia digna é eu chegar em casa, saber que eu posso descansar, que não vou meter o pé na minha porta, que não vou me tirar, que eu não vou se despejar por falta de aluguel, ou se a minha mãe, a minha tia, a minha vizinha, dizem, olha, não dá, não aguento mais. Então, o papel da Caixa, principalmente, para também cumprimentar a Caixa, esse é uma parceira incrível, é ter uma... A minha proposta é ter um olhar diferenciado por região. O Partenão, eu gostaria que vocês fossem ver. Nós lutamos 10 anos, fizemos um seminário, envolvemos todas as pessoas que tinham interesse com essa questão e conseguimos realizar um sonho. Na Avenida Bento Gonçalves, perto de tudo, escola na frente, posta de polícia, supermercado, ônibus. E, se vocês forem hoje lá, está lindo, está maravilhoso. Quem passa na frente pensa que é na zona sul, quem pensa que é no bairro de Anápolis. Marília, é sempre a luta popular pela habitação, você faz parte do movimento organizado do Partenão, vai para as regiões do orçamento participativo. Ela vem impressionada também por um outro tipo de movimento, que é o movimento de ocupação, de áreas, de prédios públicos e tal. Como é que se faz esse gerenciamento entre a luta daqueles que vão, se inscreve e tal, e quem não aguenta esperar e acaba, de alguma maneira, arrombando a porta nessa fila? É, secretário André. E aí é um fato muito importante, meu caso, continue querendo, porque fez uma gestão bem importante para nós, bem significativa, uma pessoa que não era da área e acabou entendendo o nosso problema e nos ajudou muito. O que eu quero dizer, por exemplo, nós temos um fato agora, eu também quero parabenizar aqui a secretária Simone e somente, nós temos agora o que foi colocado aí nos debates, a demora de aprovar o problema. Essa demora era muito significativa para nós, nós temos hoje as famílias que perderam de 1.172 apartamentos na Vento, virou em 540, por quê? Porque uma pessoa entra para o Zotapião numa área que ela invadiu, mas ela quer toda a área e tem uma lei que a protege para isso. Ela não ganhou, ela ganhou só a dela, mas ela impediu de mais de 500 famílias virem morar. A construtora que fez um projeto maravilhoso, a Kaufmann, com azulejo, com janelas de alumínio, com muita dignidade, ela perdeu porque ela perdeu na quantidade, ela acabou até falindo, talvez até para outros motivos, mas esse foi um deles, foi muito triste. Então, o que a gente quer que respeite as lideranças que ouçam as lideranças? Eu não consigo entender que agora o governo federal colocou que os apartamentos e empreendimentos sejam de quatro andares. Nós perdemos secretários, aí o da Caixa e o... Carlos Gomes. O Carlos Gomes também. Quatro apartamentos por andar, nada justifica isso. Por que nada justifica isso? Tem apartamentos de 12, 13 andares aqui no Partenal. É uma área que poderia atender muito mais também. Agora veio a catástrofe, veio esse problema que era uma ferida que estava corroendo por dentro. Agora é uma fratura exposta. Não é um problema novo, é uma fratura exposta. Então, assim, pô, mas aí, vamos botar elevador, vamos ter que pagar condomínio. Ao mesmo tempo que se diz isso, nós tínhamos uma proposta. Coloca-se lojas, aluga-se as lojas, os alugueles das lojas cobram o condomínio. É uma coisa mais simples de resolver. Por quê? Porque em outros empreendimentos já acontecem. O próprio Demab construiu ali uma Princesa Isabel, um ótimo crime que eu já vi na minha vida. E eu estava lá, acompanhei na época. São apartamentos até com três quartos. Hoje, o Estado não entra ali. Bom, aí dizem para mim, ah, mas o teu condomínio não tem o trato, o teu condomínio é todo organizado porque é na frente de uma delegacia. Não. É o respeito pelo meu trabalho, pela minha postura. Por quê? O Princesa Isabel, que infelizmente, a imprensa também contribuiu, para que se virasse um carandiru. Na primeira ocorrência que chamaram de carandiru que só tem famílias lá, trabalhadoras honestas que estão sentiadas. Uma creche que perdeu um convênio porque o poder público não entra numa área viver ligiada. Não dá para se consolidar. Agora, semana passada, domingo, houve uma invasão com a desculpa também de alojarem as pessoas desabrigadas. Se abrigaram as pessoas no local determinado, terminou ali e quiseram invadir a área. Se eles invadissem a área, se o secretário não tivesse agido na hora, que aí eu mandei os contatos para ela, mandou a guarda municipal, mandou a polícia e veio pessoalmente, nós íamos perder mais uns 5, 6 anos para fazer esse empreendimento e já está aprovado na Caixa. O empreendimento está aprovado do Minha Casa Minha Vida com o construtor aguardando a efetivação do contrato. Eu queria uma explicação. Nós temos propondo, André Manchal, uma comissão para tentar ir à Brasília pelo Comatab para que a gente reverta esse quadro de ser só quadradário. Por quê? Porque é um desperdício hoje para a demanda de áreas. Está se discutindo onde colocar essas famílias. Mesmo que compre, nós temos poucas áreas. Áreas de interesse social, elas estão aí a horas, aprovadas na Câmara, mas nunca foi feito nada em cima dessas áreas, nenhum projeto. Então, não adianta ficar lá mapeado as áreas e não utilizávamos. A outra questão, só uma questão do dinheiro do fundo. Nós hoje no Comatab e aprovamos várias vezes o recurso do fundo para atender demandas do executivo de demandas que não puderam atender, que ficou para trás e não para projetos novos. Isso também dificulta muito o nosso trabalho no Comatab. Está certo. Marília Fidel, presidente do Conselho Municipal de Habitação e Acesso à Terra de Porto Alegre, presidente da cooperativa Santa de Casa. Marília, obrigado pelo teu depoimento e pela tua contribuição aqui nessa noite. Obrigado. Estamos à disposição de ter uma reunião com a Caixa para nos ajudar a aproveitar melhor o espaço físico. A Marília está aproveitando para marcar a reunião com o Renato. Exatamente. Estão convidando o secretário a trazer eles a conhecer aqui o nosso empreendimento. Obrigada. Bom trabalho a todos. Obrigado, Marília Fidel. Marília tocou num ponto que para mim é bem relevante nessa questão da habitação, que é a entrega da habitação e a concorrência do tráfico em muitos locais, do crime em muitos locais com as populações. Como é que a Caixa tem tratado isso, subintendente? É um ponto. A Marília apresenta aqui as cooperativas, as entidades são muito importantes nesse processo porque estão, convivem, estão próximas, ouvem e estão buscando além da construção como você tem toda a segurança, o convívio, todos os equipamentos que são necessários. A questão da segurança é um ponto. Temos também conversado com o governo do Estado de como você... A segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. A segurança pública porque é um ponto. A moradia ela traz segurança e essa segurança ela precisa ser nessa amplitude dentro do empreendimento ou ao entorno. Tem a escola, tem o posto de saúde. É como que esse convívio dessa área ela esteja protegida. Temos conversado bastante sobre esse tema. É uma preocupação também do governo federal, é uma preocupação da sociedade. O que acontece de fato? Tinha convido muito ali com a Defensoria Pública da União, as pessoas procuravam a DPU porque eram expulsas dos empreendimentos federais, acabavam sendo contempladas em outros empreendimentos, mas o que acontecia com aquele prédio, com aquele apartamento de onde a pessoa foi retirada? Ele acaba ficando para o tráfico, de fato? Quando tem a desocupação, se busca logo a ocupação, a indicação de uma nova família, mas isso não pode ser recorrente porque uma prática que vai criando, sai uma família, entra outra, mas daqui a pouco é uma outra situação. Temos buscado, a Caixa recebe essas denúncias, como a segurança não está na nossa gestão, temos buscado pensar com a Polícia Federal, com as organizações de segurança, de como você protege. O que é assustador para mim, Renato, o secretário Carlos Cromer, que nós estamos falando dessa questão do crime, não estamos falando só de Porto Alegre, Canoas, Caixa de Relatos, já obtive lá dentro da Caixa, de igrejinha aqui no Vale do Paranhana, enfim, com uma presença muito forte ali, confrontando o poder do Estado nesse sentido. Eu penso, André, que nós temos que, nós enquanto sociedade, nós enquanto poder público, temos que romper com esse ciclo e ter as ações que dê resposta a isso, que reposicionem, que o Estado se mostre presente. Como? Alinhando as forças de segurança, onde tiver guarda municipal, fazer a ronda, em link direto com a própria brigada, fazer ronda, colocar esses moradores, porque, assim, repito, eu entendo um pouco de comunidade. Eu nasci em lugares muito pobres, vivi, convivi, vivi em comunidades muito violentas no Rio de Janeiro, em muitos lugares. Eu sei como funciona. Então, se não houvesse, se não houvesse link da comunidade, porque tem lugar que a comunidade silencia, porque também não quer se incomodar, não denuncia, não denunciando, não chega nas autoridades, não chega nas autoridades, como é que haverá alguma intervenção. As pessoas se ligaram assim. Entendeu? André, preciso da ajuda, estão tentando ocupar aqui. Chama a polícia. Não, a polícia não. Está entendendo? Então, assim, eu penso que é dever de todos, da sociedade, sim, do poder público municipal se organizar para estar linkado com as forças de segurança a nível de Estado, para que possamos dar resposta. Porque, assim, eu não posso cobrar da brigada uma ação que ela sabe que ela tem que fazer, que existe. Então, é necessário, e quem vive em comunidade sabe do medo de ser considerado o X9. É, de ser aquele que aponta o medo. É, o X9 que fica ruim para ele. Então, mas eu penso que é possível fazer um trabalho com as entidades. E a importância, né, do síndico, né, dessa organização, do condomínio, do conjunto, a Caixa Trabalho, o Governo Federal prevê o trabalho social onde há toda uma orientação. Mas é isso, né? Embora ele termina, né? É, o morador, né, os moradores se organizarem e não aceitarem essa pressão, né? Essa... E aí... A questão é o peso da arma, não adianta. Tem relato, tem relato de gente que o bandido vai lá e conversa com o síndico com a arma no bolso, mostrando ali que está com a arma. É muito complicado. E a segurança pública, não é um problema, não é que a Caixa gere esse problema, nem as prefeituras, enfim, é uma... Isso aí tem que haver de fato mesmo, André, repito, a organização da sociedade, ok, mas a ocupação do território ainda para fazer uma transição para que haja o reestabelecimento da segurança habitacional, que as pessoas se sintam seguras e que não é uma ação isolada e... O senhor falou em segurança habitacional, nós estamos precisando nesse momento ter segurança nesse grande habitat que a gente vive, que é o planeta, né? A questão dos rios, das encostas, o regime de chuvas que a gente vem enfrentando e nos obriga a repensar os nossos padrões de vida, como a gente... O que a gente come, o que a gente consome, o combustível que a gente bota no nosso carro... Onde descarta os resíduos. A forma que descarta e onde descarta, né, secretário? Porque, às vezes, ah, estou colocando tudo, bota tudo junto, contamina, não faz com que aquilo que poderia ser reciclado ou transformado em compostagem acaba gerando gases, enfim. Como é que, na habitação, a gente traz esta onda verde também para dentro da habitação de interesse social, né? Para que não seja um privilégio das praças mais abastadas. Eu entendo que, primeiro, pelo método construtivo. Limpo, gera pouco resíduo, estou falando dos métodos construtivos mais rápidos. Como eles são fabrins, eles são produzidos dentro da indústria, da planta, transportado, montado. então, você já começa a gerar menos resíduo. E levar também um conceito, André, do paisagismo, do aquele espírito, sentimento de pertencimento, isso é meu, isso eu vou cuidar. Criar também áreas que, dito como esponja, usar métodos que possam... Áreas permeáveis, né? Exatamente. Tudo isso é possível levar, incluir nos projetos as placas de fotovoltaicas, onde couber para reduzir conta, estimular. A Caixa podia baixar os juros quando estivesse nesse processo, não é, Renato? A Caixa tem algum programa que estimule essa tecnologia verde? Temos, temos. Tem o selo que reconhece e também linhas de crédito específicas. Mas esse é um ponto importante, né? Quando a gente está numa reflexão no mundo, aqui se reforçando da individualidade para o coletivo. e esse é um aspecto que ele permeia, não só habitação. Aonde, quando você pensa, a moradia é onde você cria ali um prédio, vertical, a pessoa vai morar. Mas ela, o morar é uma parte, né? O convívio, o coletivo é um aspecto muito maior. Então, prever empreendimentos áreas verdes, área de lazer, de caminhadas, né? E esse é um desafio porque, às vezes, pelo preço das áreas, você faz uma implementação de empreendimento que cabe só ali as moradias. E isso traz... E os carros no meio de tudo aquilo, numa área com, geral, com asfalto ali também. E você não cria áreas de proteção, né? Para enchentes, você fica com a área predial, tomando todo o terreno e vai... É uma reflexão, né? Essa questão do coletivo, né? E aí, também, dentro da proteção, aquilo que eu, enquanto pessoa, né? Como morador, eu tenho a minha parte que, se eu não fazer, eu comprometo o do vizinho, né? Então, desde reciclagem, né? Que também vem, né? Como que eu contribuo na reciclagem, lixo, porque senão, vai lá para o bueiro, vai lá para o Guaíba. É todo um cuidado e é importante as entidades, né? Públicas, privadas, aproveitar essa sensibilidade que está acontecendo de reorganizar as cidades, seja no aspecto de moradia, seja no aspecto de convivência e de proteção. É um momento importantíssimo. O secretário Carlos Gomes tocou num ponto ali que eu achei importante. A gente pensa na moradia, na entrega da chave, aquele momento lá. Mas tem o momento da obra, que nesta questão da sustentabilidade é muito importante. Hoje, felizmente, nós temos no estado um aterro de inertes em Gravataí, justamente para esse resto de obras, que ajudou a fazer esse recolhimento. Mas esse pensar do antes da moradia, secretário, nos ajuda nesta linha, nesse encaminhamento desse mundo mais verde que a gente precisa. No planejamento. Assim, eu tenho desafiado sempre os arquitetos e engenheiros da secretaria. Me faz uma quadra verde, me faz um bairro verde, porque comecei muito a pensar em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul teve um bairro inteiro, todo mundo sabe, que foi varrido, destruído. Bom, essas famílias foram quase 900, 900 famílias. e até a informação chegou que a grande maioria ali não tinha sequer a titularidade do seu imóvel. Tinha posse, mas não tinha titularidade. Pois bem, elas vão voltar para ali e não irão voltar. Já que vamos criar um novo bairro, porque é um novo bairro, então, vamos criar um bairro verde. Levando em consideração tudo isso que nós estamos falando, é possível colocar no projeto reuso de água, é possível colocar no projeto a placa fotovoltaica, é possível colocar onde couber biodigestores suspiros verdes, que são algumas áreas que remetam à questão verde. Então, essas coisas têm que ser pensadas. Se nós não começamos a pensar, nunca iremos executar. E é importante, nós estamos falando de habitação de interesse social, que a gente permita também aquelas camadas mais pobres ter acesso a esse tipo de benefício. Sim, exatamente. Para que eles possam entender o seguinte, olha o que fizeram para nós, até para elevar a sua autoestima para que eles possam também ter a virada de chave. Porque esses modelos construtivos mais rápidos, eles podem ser mais baratos, desde que a gente tenha escala. Tenha escala, exatamente. E mesmo assim, André, ele pode ser vantajoso, ganhando escala, que ele diminui o preço e vantajoso também porque eu tenho que esperar menos tempo, ao invés de esperar um ano e meio, dois anos, para ter a minha chave, eu vou ter em seis meses no máximo. ou seja, quanto que eu vou deixar de pagar aluguel nesses anos que eu estaria esperando ficar pronto o meu imóvel? Então, ou seja, é muito importante a gente dar um salto de qualidade, tecnologia, sustentabilidade com esses novos métodos construtivos. E, repito, nós temos que começar a pensar projetos diferenciados, mesmo de interesse social, habitação de interesse social. imagina quando nós começarmos a assumir um pouco mais para aqueles que iremos, serão comercializados através dos programas subsidiados. Renato, vou fazer aqui uma provocação em cima do que a Marília colocou, pegar um caso bem específico. Tem uma quadra na Bento Gonçalves que foi selecionada o ano passado no programa Minha Casa Minha Vida, quando houve por parte do governo federal a seleção, foi feita pela prefeitura de Porto Alegre a seleção da empresa, foi para a Caixa e se aguardam a contratação. E, obviamente, está cumprindo lá os ritos que tem dentro do projeto, sei que está tudo certo. Como é que a gente facilita esses processos? Porque a angústia dessas pessoas é o seguinte, lá atrás lutou pela área, a prefeitura levou cinco anos, dez anos até ter um projeto, aí ficamos seis anos sem o governo federal financiar a habitação para a faixa 1, e aí quando vem, aí, claro, estamos aí há um ano e meio com esses projetos andando, essa fase final que eu estou referindo meio ano e tal, é um desafio para todos, para o poder público, municipal, estadual e para a Caixa. É um grande desafio e esse, o Minha Casa Minha Vida da reconstrução, ele está, vem ao encontro disso. O Minha Casa Minha Vida da reconstrução, ele é revolucionário. Revolucionário, porque você já tem a unidade pronta, ao momento seguinte que nós vamos fazer a seleção, o poder público vai selecionar as famílias dentro dos critérios, você já tem o imóvel pronto. E a seleção é super importante, porque essas famílias vão ter que pagar condomínio depois lá na frente, taxas, e vão ter que estar preparados para isso. vai receber uma doação, não terá prestação, vai ter o condomínio, o IPTU, os municípios vão isentar o IPTU, vai ser o condomínio. Mas essa é uma inovação, porque ao ficar, a família seleciona um projeto como exemplo, tem ali todo um decorrer da documentação, construção, ficamos aí dois anos para ter a família morando e aí podendo ter as situações que podem acontecer. Nesse caso, a gente vai ter as imóveis prontas, então você antecipa. E os projetos, esse é o desafio, é você ter parcerias, inclusive privadas, na questão áreas. Hoje nós temos tido um grande desafio de áreas. Loteadoras, tem área disponível? É possível buscar o recurso público dos programas e você já adquirir aquela área de um loteamento e você fazer a construção de casas de forma rápida nesses modelos rápidos de construção? Será que a reconstrução não está nos dando um caminho, um aprendizado para a modificação de todo o sistema que a gente tinha até agora era o município tem a área, o município vai lá, inscreve no FAR, aí tem a seleção, sai a seleção, o município faz a seleção da empresa, aí tem a seleção, caixa contrata, o município escolhe os ocupantes. Quem sabe a gente não faz diferente, a empresa vai lá, faz na área, pega o recurso do FAR e o município faz a indicação. Esse é um do... O Ministério da Cidade está estudando, devemos avançar de ter a compra, inclusive, métodos rápidos, ágeis, você tem a área da iniciativa privada, você tem uma consultora que faz nesses modelos novos, olhando todas essas expectativas e você já compra na largada, aí já você, três meses, quatro meses, seis meses, você já tem a entrega e também aproveitando as soluções do privado, essa iniciativa do reconstrução, é isso, eu tenho imóvel pronto, estão no mercado imóveis prontos, as pessoas estão nesse mercado que ocorre todos os dias de compra e venda, vou aproveitar esse estoque, comprar e doar, solução inovadora e que é um marco, eu entendo que é um marco para a sequência. Acho que é um bom caminho. O secretário Carlos Gomes, nas vezes que estive lá com o senhor, tem sempre uma romaria de prefeitos e vereadores do interior do Estado que ficam lhe aguardando ali para poder conversar, também quando visitava o secretário Peruquinho, o secretário Sted, que lhe antecederam nessa questão da habitação. O Rio Grande do Sul tem municípios de tamanhos diferentes e prefeituras, algumas sem quadro técnico que possa ter suporte. Que tipo de suporte a Secretaria de Habitação tem para dar para, sobretudo, esses pequenos municípios que vão lá demandar por obras, que são de dimensões muito menores, Porto Alegre, Canoas, Caxias, Perrotas e tudo. Olha, Leandro, como bem disser, essas demandas são as mais diversas. Vai de projeto, passa por projeto, passa por agora, hora, hora, máquina para preparação de terreno, passa por desapropriação, inclusive, que é uma demanda muito grande hoje, como disse o Renato aqui, nos municípios, porque não existe casa sem terreno. Então, precisa de terreno. E terrenos, principalmente, nas áreas mais afetadas, fora da mancha de inundação, sobraram muito poucos com o mínimo de qualificação para receber casa. E alguns deles têm que fazer desapropriação que leva um pouco mais de tempo. E aí, tem municípios que, de fato, não têm condição de fazer um projeto rápido para começar a estruturar o terreno. E aí, demanda, a gente está atendendo de várias formas. Claro, de acordo com a necessidade do município e vendo nós que ele precisa da resposta rápida de construção de casa, a gente está colocando estrutura necessária para que eles possam evoluir na construção das casas. A Caixa tem um setor que atende essas questões de projetos para políticas públicas? Nós temos toda uma estruturação e reforçar isso é bem importante, André. Nessa crise, nós estamos... Até porque tem um monte de gente que está nos assistindo que quer ser prefeito, a partir desse ano, pelo menos, em 497 municípios e é importante ter esse conhecimento. Nós estamos com o conselho diretor representado aqui, o vice-presidente, com um gabinete para atendimento de todo o estado das demandas. temos equipes do Brasil, da matriz, aqui em Porto Alegre, atendendo o estado, equipes de engenharia, arquitetos, técnicos, fazendo agendas com construtoras que estão trazendo os projetos inovadores, com prefeitos também, fazendo agenda com os municípios, com o governo federal. Então, é uma força-tarefa para que a gente tenha agilidade, seja do entendimento das linhas disponíveis, de soluções, pensando áreas, modelos construtivos e entendemos assim que a gente vai ter uma resposta muito boa. Quando Minha Casa Minha Vida Reconstrução, já estamos aí com mais de 3 mil unidades disponíveis. São pessoas que se inscreveram, empresas que se inscreveram. Colocaram o imóvel para venda, que no dia seguinte já teremos aqui já a doação e os projetos, muitos projetos chegando e com essa força de energia para que os projetos sejam aprovados rapidamente. As exigências legais ocorram com muita serenidade. Nós vamos ter muitas unidades produzidas que vai atender o momento, mas vai tirar também aquelas famílias que estavam há muito tempo esperando, que foram, estavam em outra, não têm a sua moradia, provavelmente foram atingidas, para não ter a sua moradia, mas a gente vai atender quem tem a moradia, perdeu a sua residência, mas também vai reduzir o déficit habitacional. Só lá a gente puder chegar ao momento de não ter o déficit habitacional mais. O tempo voa, a gente acabou não entrando muito profundamente nessa questão do déficit, que não é só a falta de moradia, por vezes as moradias, as pessoas têm a moradia, a moradia não tem a condição adequada, precisa de um modelo. Vou aproveitar, secretário Carlos Guilherme, para me perguntar uma pergunta que está girando na minha cabeça há algum tempo. Muita gente perdeu a casa ou muita gente teve a casa danificada, unicamente danificada. Pode permanecer no seu local ou quer permanecer no local. Tem sido pensado, pelo Estado, pelos municípios, algum tipo de programa de melhoria habitacional para poder ajudar estas casas que estão danificadas? Tem. A nova lei que nós aprovamos na Assembleia até para amparar o porta de entrada, que a gente vai com a atividade, estou mais ansioso do que o próprio... Do que quem vai comprar. Do que quem vai comprar. Também prevê, André, a casa é sua reforma. Nós vamos criar, sim, estruturar um programa de reforma para essas pessoas que precisam e querem, precisam e podem ficar onde estão, teve a sua casa. com assessoria técnica. Exatamente. A assessoria técnica, já um projetinho como fazer da melhor maneira e ela, então, poder ficar. Então, é importante esse programa que a gente também vai lançar. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. Queria falar mais uma coisa? Trazer também... 15 segundos. O governo federal também pensando com a Caixa de ter para as áreas que é possível recuperar o imóvel e não... Um projeto de recuperação. É que é possível recuperar também um repasse de recursos também. É importante também. Renato, secretário Carlos Gomes, obrigado pela presença aqui na UBRA. Obrigado por compartilhar esse tema aí para ver esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado. O Multicidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 5199-588-2374. Uma boa noite para você. Parabéns.